Olá, eu sou Larissa Guerra, sou editora do Santa e hoje a gente está aqui propondo uma brincadeira para começar o Oktoberfest. De hora em hora eu vou estar em alguns pontos da cidade e a gente vai colocar uma pergunta no site dosanta.com.br e vocês vão ter que responder essa pergunta e me encontrar em algum lugar que está relacionado com a festa. Isso? E aí